E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira e eu estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia e ganhar mais autonomia física, mental, se tornar uma pessoa mais saudável com mais autonomia física, mental e poder aproveitar a vida do melhor que ela tem pra oferecer, beleza? Nesse vídeo eu estarei falando sobre os principais problemas decorrentes que acontecem quando a pessoa tem uma deficiência de vitamina D que é um nutriente fundamental pro nosso dia a dia e claro, quanto mais grada essa deficiência ou enfim, dependendo da individualidade de cada pessoa mais problemas de saúde, mais sintomas ela vai apresentar e eu vou estar comentando aqui sobre alguns de forma geral que são decorrentes aí da deficiência de vitamina D que são problemas aí de certa forma comuns que a sociedade abraçou como normal e enfim, os médicos também, essa medicina convencional não tem um olhar integrativo, um olhar natural, digamos assim e buscam tratar os problemas da saúde não apenas realmente fazer com que a pessoa desenvolva sua saúde através de métodos, recursos e ferramentas de saúde os quais a suplementação é um deles e acontece que a deficiência de vitamina D aí na extrema maioria das pessoas é deficiente mais aí de 90% pra não dizer 100 até hoje eu nunca achei alguém com os níveis 10 de vitamina D apenas tomando sol e enfim, acontece que a deficiência de vitamina D ela vai ocasionar vários problemas isso porque a vitamina D é um dos nutrientes mais fundamentais se não o mais fundamental isso porque ela age de forma direta no nosso DNA, no nosso genoma ou seja, mais de 2 mil genes são influenciados diretamente pela suficiência ou pela deficiência de vitamina D ou seja, de acordo com os níveis que você tiver no seu sangue desse nutriente você vai ativar ou desativar genes específicos e aí quanto mais deficiente você for mais genes doentios, de doença você vai estar ativando e desativando os de saúde quanto mais nos níveis ideais você tiver mais níveis doentios, de doença você vai estar desativando e mais genes de saúde, de eficiência em cada reação do seu organismo você vai estar ativando e acontece que um dos problemas muito comuns e que está se tornando cada vez mais comum decorrente da deficiência de vitamina D um problema alarmante é a diabetes gestacional e que é quando a mulher está grávida, está gestante e ela tem o diabetes ali naquele momento da gestação acontece que depois da gestação algumas retornam para o quadro normal só que isso acontece porque ela já tinha uma resistência insulínica prévia e a vitamina D age de forma direta no controle da glicemia da insulina no sangue ou seja, quanto mais deficiente você for mais probabilidade você tem desse problema e enfim, juntando aí com os fatores também de alimentação outros nutrientes e vários outros quesitos mas acontece que já foi demonstrado que boa parte das mulheres com diabetes gestacional tem deficiência de vitamina D e acontece que primeiro, por ela ter deficiência o bebê se desenvolve com os estoques nutricionais que a mãe tem se ela tem deficiência, ela vai ficar mais deficiente o que aumenta aí a depressão pós-parto um dos casos mais comuns de depressão pós-parto é a deficiência de vitamina D, de magnésio, de ômega 3 e acontece que o bebê também vai nascer com deficiência aumentando o risco dele a várias doenças já no seu nascimento como diabetes tipo 1 ou mesmo até diabetes tipo 2 no decorrer da sua vida e acontece que antigamente a diabetes tipo 2 era conhecida como a diabetes dos velhos e a diabetes tipo 1 como a doença dos novos que diabetes tipo 1 geralmente as pessoas nascem já com ela ou desenvolvem ali nos primeiros dias de vida e acontece que a diabetes tipo 2 quando era 50, 60, 70 anos de idade agora está ficando cada vez mais novo e já tem crianças desenvolvendo esse problema de saúde justamente por isso, porque durante a digestação a mãe teve a diabetes gestacional o que afetou aí no desenvolvimento dessa criança nos genes dessa criança, na genética dela e que aumentou aí o seu risco e claro, dependendo aí do fator alimentício de estilo de vida em geral mais cedo ou mais tarde é o que acaba desenvolvendo essa doença outro problema específico é a pressão alta eu já comentei aqui em alguns vídeos mas se você não me acompanha ou se você é novo aqui no canal se você não sabe, acontece que a deficiência de vitamina D é um dos fatores predominantes aí em casos de pressão alta obviamente tem fatores alimentícios de estilo de vida, de exercício de atividade física da qualidade do sono da pessoa mas no que tange aos quesitos nutricionais a vitamina D é um dos nutrientes aí principais que causam a ocorrência de pressão alta já foi demonstrado aí que 40, 50% das pessoas que tem pressão alta é por deficiência de dois nutrientes vitamina D e magnésio ou seja, se de 100 pessoas que você pegar você aplicar, levar aos níveis ideais esses dois nutrientes 30 a 50, na verdade 30 a 50%, ou seja 30 a 50 dessas pessoas resolveriam o seu problema de pressão alta apenas com essa suplementação específica enfim, pra você ver o quão é importante realmente você ter os nutrientes no seu organismo não só nos níveis normais nos níveis aceitáveis dentro do valor de referência normal o importante é você buscar o nível ideal aquele nível que vai otimizar cada reação do seu corpo e te dar o máximo de eficiência o máximo de energia o máximo de saúde outro quesito também que a vitamina D age é na questão neurológica na parte mental e emocional também inclusive o Alzheimer já foi demonstrado também em alguns estudos já demonstrando que muitas pessoas de Alzheimer com Alzheimer tem deficiência de vitamina D e já foi demonstrado que quanto mais alto está sua vitamina D ou seja, quanto mais perto dos níveis ideais quanto mais dentro dos níveis ideais estiver sua vitamina D menor seu risco menor sua probabilidade de você ter Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência qualquer outro tipo de problema neurológico isso porque a vitamina D é fundamental para a proteção da bainha de melina que é a capa que reveste os nossos neurônios sem contar que ela melhora a memória de curto e de longo prazo melhora o raciocínio lógico a sensibilidade ao espaço a sensação espacial que cada pessoa tem e vários outros quesitos mentais também outra questão decorrente da deficiência de vitamina D que provavelmente você já deve ter ouvido falar se você sabe um pouco sobre esse assunto é quanto a sua prevenção ao câncer a vitamina D é basicamente uma vacina contra o câncer já que tem estudos demonstrando que as pessoas deficientes comparado com as pessoas que estavam nos níveis ideais houve uma diferença entre 50% e 85% dos casos de câncer ou seja se você tem os níveis ideais de vitamina D você consegue prevenir de 50% a 85% em cada tipo de câncer ou seja tem câncer que vai ser mais prevenido com a vitamina D tem câncer que vai ser menos mas fato é que você consegue uma prevenção de 50% a 85% entre câncer de próstata câncer de mama câncer de cólon e entre tantos outros que existem e obviamente assim como a vitamina C a vitamina D é um dos nutrientes mais conhecidos por aumentar a imunidade na verdade ela age como uma moduladora da imunidade ela reduz aquelas pessoas que tem a imunidade exacerbada que causam doenças autoimunes e aumenta naquelas pessoas que tem a imunidade ineficiente a imunidade deficiente ela contribui para aumentar a quantidade de células brancas de células um perno longo aqui me picando de aumentar as células de defesa as células imunológicas e não só aumentar a quantidade delas mas aumentar a eficiência de trabalho enfim a eficiência de funções das células imunológicas potencializando ainda mais o seu sistema imune ou seja já tem estudo demonstrando que as pessoas que tem os níveis ideais otimizados de vitamina D elas pegam muito menos gripe tem menos frequência de gripe de resfriado quando pegam são com sintomas mais leves e se recuperam mais rápido ou seja ficam menos tempo passando pela doença e já tem estudos também demonstrando que nas mães gestantes que tem os níveis ideais de vitamina D os filhos tem muito menos ocorrência de alergias de intolerâncias alimentares no decorrer da sua vida tem uma imunidade muito mais eficiente também ali nos primeiros meses e anos de vida tendo muito menos frequência de gripes resfriados doenças alérgicas de forma geral rinite sinusite entre outras também quando pegam a mesma situação tem sintomas mais leves e passam mais rápido pela doença ou seja ficam menos tempo doente se recuperam mais rápido de forma mais acelerada mas enfim acredito que essas informações tenham sido de valor para você entender mais ainda sobre a importância da vitamina D não é à toa que ela é um dos nutrientes mais conhecidos um dos nutrientes mais famosos para a nossa saúde como um todo e realmente que ela funciona como uma pílula mágica é óbvio que não existe pílula mágica não tem aquele suplemento aquele nutriente ou aquele alimento que vai fazer você emagrecer que vai fazer você ganhar massa que vai fazer você dormir bem e tudo mais são um conjunto de fatores mas o fato é que os estudos têm demonstrado que as pessoas que têm os níveis ideais de vitamina D têm uma qualidade de vida muito melhor em cada um desses quesitos citados e claro tem vários outros aqui tem fatores inflamatórios tem a parte músculo esquelético seus benefícios para os músculos para os ossos tem a relação dela com enxaqueca também enfim cada um desses outros fatores que como o vídeo está ficando um pouco comprido não vou estar citando aqui mas eu posso estar fazendo também uma parte 2 para poder acrescentar ainda mais conhecimento sobre esse quesito sobre a importância da vitamina D para esses outros mencionados e tantos outros quesitos porque na verdade nunca acaba cada vez mais a ciência vem demonstrando cada vez mais benefícios em cada parte cada vez mais sistemas do nosso corpo então o fato é que a vitamina D é um nutriente absolutamente seguro se você nunca suplementou se você nunca tomou sol você pode suplementar seguramente por mais de 3 meses de olho fechado nas doses altas de vitamina D para levar o mais rápido possível até os níveis ideais e depois usar apenas uma dose de manutenção e realmente ter todos os benefícios preventivos dela no dia a dia e tudo mais inclusive eu já fiz até meu antes e depois sobre vitamina D posso estar deixando aqui no card em cima também depois você vai lá ver mas se você gostou se inscreva no canal aperte o sininho receba os próximos vídeos dê o seu like dê o seu dos likes se você não gostou também comenta por que você não gostou o que eu posso estar melhorando compartilhe esse vídeo com seus amigos seus familiares para que eles possam conhecer a fundamental importância desse nutriente aí que age em mais de 2 mil genes no nosso corpo beleza? mas basicamente é isso sucesso uma saúde e excelência para você e até o próximo vídeo falou tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri